Um, dois, três, quatro Subo nesse paco, minha alma cheira talco Como bumbum de bebê, de bebê Minha aura clara, só quem é clarividente Pode ver, pode ver Trago a minha banda, só quem sabe onde ela anda Saberá que dá valor, dá valor Vale quando preza, pra quem preza o louco Bumbum do tambor, do tambor Um fogo eterno pra fugentar Um inferno pra outro lugar Um fogo eterno pra consumir Um inferno fora daqui Lá, lá, iá, lá, iá Lá, iá, lá, iá Fora daqui Venho para a festa, sei que muitos têm na testa O Deus só como um sinal Um sinal Eu como devoto Trago um cesto de alegria De quintal De quintal Há também um cantar O quem manda é o Deus da música Pedindo pra deixar Um pra deixar Derramar o bálsamo Fazer o cantar Cantar o cantar Lá, lá, iá Um fogo eterno pra fugentar Um inferno pra outro lugar Fogo eterno pra consumir Um inferno fora daqui Lá, lá, iá, lá, iá Lá, iá, lá, iá Fora daqui Há também um cantar O quem manda é o Deus da música Pedindo pra deixar Pra deixar Derramar o bálsamo Fazer o cantar Cantar o cantar Lá, lá, iá Um fogo eterno pra fugentar Um inferno pra outro lugar Fogo eterno pra consumir Um inferno fora daqui Lá, lá, iá, lá, iá Lá, iá, lá, iá Fora daqui Lá, lá, iá, lá, iá Lá, iá, lá, iá Fora daqui Quétis e, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Vamosuelle Lá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Tchau, tchau